Música Nunca fiz promessas, pra não se quebrarem na cara Eu sou a vida sem pressa, que em palavras expressa Comigo a música regressa, há grandes gritas como essa Eu trago e vice-versa, uma sonoridade já rara Eu trago a rima que se processa, entre o monólogo e a conversa Sou tudo aquilo que interessa, mas ninguém repara A música é esta, raças e cores atravessa Sou-me sim uma só peça, que nem a morte nos passa Sou tudo o que disse, o que dizia, tudo o que falo e o que penso Eu sou a prática, a teoria, a verdade, a ironia Sou a tristeza, a alegria, a força da rebeldia Sou a noite, rasgo o dia, com diferente e venço Quem falava, mas mentia, de amor e de alma vazia Qual cultura, filosofia, o sítio onde eu pertenço Trago ritmos e baterias, orquestras e sinfonias Rimas são melodias que me descontraem com todo o tempo Eu sou palavra inesperada, que sai de forma espontânea Sou melodia de baladas, palavras doces e delicadas Sou notas bem tocadas, por suaves mãos de fada Sou música fabricada, de forma subterrânea Sou tempestade e trevoada, sou palavra originada Silva por silva criada, desde a Mesoabitânia Sou a partida, sou a chegada, sou a saída, sou entrada Sou a voz que é cortada, por navalhas sem lâminas Não quero que nada me prometas, pois eu nunca fui romântico Sou a palavra, sou a letra, sou a tinta da caneta Que viaja como cometas, por entre estrelas e planetas Sou água que afoca vedetas, no oceano Atlântico Sou homem de uma só faceta e de pouca paleta Tiro as rimas da gaveta e inicio aos gânticos Não fico à espera da gorjeta, nem de fama, nem de treta Só espero que ninguém se meta no meu desenrolar-se-me Sou inspiração para MCs, quando vais mantenho eu Faço aquilo que sempre fiz, fiel à minha raiz Porque eu sou mestre, sou aprendiz Porque eu sou réu, eu sou juiz Rimas max infinis, sou meu universo paralelo Como sempre faço o que quis, digo aquilo que ninguém diz Sou devolução neste país, vermelho, verde e amarelo Porque eu sou marca, sou cicatriz Com diamantes e rubins, parte da conquista do mundo A música é o meu castelo Eu sei que sou diferente, mas vou-me manter igual Quem sabe como eu sou sempre Sabe que isto é vital Eu não sou influenciável E não queres trigo com ninguém Embora eu não seja amável Comigo boy Tá sempre bem Vem cantar comigo todos os dias Sabe bem como eu sou Eu estou ou sou que me dá alegria Mesmo que quando eu não estou Em revistas ou em entrevistas Não faço parte destes artistas Preciso andar nas vistas em editoras manipulistas Eu sou contrário aos teus ideais capitalistas Sou música, sou revolução Sou baixo e revolução E tudo isto dá-me boy O hiperdade da ação Que eu sou a verdadeira definição De liberdade de expressão Eu sou a verdadeira definição De liberdade de expressão Eu sou a verdadeira definição De liberdade de expressão Eu sou a verdadeira definição De liberdade de expressão Eu sou a verdadeira definição De liberdade de expressão Eu sou a verdadeira definição De liberdade de expressão Eu sou a verdadeira definição De liberdade de expressão Eu sou a verdadeira definição De liberdade de expressão Eu sou a verdadeira definição De liberdade de expressão Eu sou a verdadeira definição De liberdade de expressão Tchau, tchau. Tchau, tchau.